E aí galera do canal, eu sou o Bruce e o pessoal do canal Aventuras Pais Filho começando mais um vídeo aqui na praça de Aracati, paisagem bonita, é uma das pracinhas que o prefeito fez para a recriação das crianças, vou gravar aqui um vídeo rápido, essa é a minha família, subir o drone, fazer um panorama aqui infelizmente eu não posso subir muito ele devido ter um aeroporto aqui próximo eu vou tentar fazer um panorama bem bonito aqui, mostrar a cidade à noite depois vou tentar fazer um na matriz, que é a matriz de Aracati, é uma das igrejas históricas aqui da cidade e depois um vídeo próximo aonde eu moro, espero que vocês gostem do vídeo e é isso aí, fica com o vídeo aí galera, valeu! Vou subir o drone aqui dessa pracinha, não posso subir muito devido ter um aeroporto aqui muito próximo, então a gente tem que ter muito cuidado e respeitar a lei de altitude né, do drone, mas eu vou fazer um panorama aqui bem top para vocês, esse sou eu, ele está balançando um pouco galera, porque nesse lugarzinho, como ele é um pouco apertado, o vento vem de uma direção só e fica empurrando o drone para um lado, então mais daqui a pouco ele estabilizar, quando eu mudar o nível de velocidade dele, aí ele vai ficar bem estável mesmo. Essa é a minha família, minha esposa está filmando aí o drone também. Agora vamos dar um pouco de altitude aqui para ver o panorama aqui da cidade. Cara, a imagem dele é muito boa, só precisava mesmo de um gimbal para ficar perfeito. Aracati é significado terra dos bons ventos, fica a 150 km da capital do Ceará, que é Fortaleza. Tem uma das praias mais conhecidas do Nordeste, se não do Brasil, que é Canoa Quebrada. Fundada em 11 de abril de 1747, teve o núcleo urbano sede do município tombado em 2000, como patrimônio histórico, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como patrimônio nacional. tem uma arquitetura ainda antiga, muitas casas com suas arquiteturas, seus modelos bem antigos, todos muito bonitos. é uma cidade meio que moderna comparado com algumas que a gente tem aqui no nosso estado, mas ao mesmo tempo mantém a sua estrutura bem conservada dos tempos mais antigos. É uma terra onde nasceu várias pessoas importantes, aqui para o Ceará, para o Nordeste e também para o Brasil. A terra onde nasceu o revolucionário Eduardo Angelim, o romancista Adolfo Caminha e o bispo Manuel do Rego Medeiros, primeiro bispo cearense. Aqui também nasceu o Francisco José do Nascimento, o famoso Dragão do Mar, que também dá nome a uma das ruas mais famosas aqui da cidade. Aracati também já foi capital do Ceará. Aracati é o maior e mais desenvolvido cidade do Vale do Joaguaribe. É a segunda cidade com mais leitos para turistas, ficando atrás apenas da capital, Fortaleza. é uma cidade turística muito conhecida, muito bonita, com praias muito belas, Canoa Quebrada, Majorlândia, Quixaba, Lagoa do Mato, são praias assim fora do comum, muito lindas, especialmente Canoa Quebrada, que é muito visitada pelos turistas de outros países. Música 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 Lá no fundo, do lado direito da torre, tem uma pontinha branca. Lá é a famosa matriz. Depois eu vou fazer uma filmagem para vocês de lá. É uma igreja muito bonita. A Aracate tem cerca de 11 igrejas. Música 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 Se inscreva no canal E é isso galera, esse foi o vídeo, espero que vocês gostem Agora eu estou baixando o drone Acredito que no próximo mês eu já vou comprar o próximo drone Estou com vontade de comprar um bem melhor Mas vão depender assim das condições E também aqui do canal Espero que o canal cresça, que as pessoas se inscrevam Que vocês curtam, compartilhem, que gostem E se tudo der certo, eu vou comprar um bem melhor Já estou com bem prática nos voos Conseguindo decolar, voar e pousar ele certinho Sem nenhum problema Acho que já estou pronto para pegar um próximo drone E é isso galera Curte, comenta Que eu respondo todo mundo Compartilha geral E se inscreve galera Importante que quem veja esses vídeos Se inscreva, mande para os amigos E é isso, valeu pessoal